Música Sal Grosso, Tocotico e Cubruno aqui, mais um pra coleção? Graças a Deus, né? Um projeto que começamos aí numa brincadeira, unimos uma força, eu que fazia alguns eventos, o Bruninho e o Marcílio que são chefes renomados aí, que são a grande imagem do nosso MS aí, né? Foi sucesso o nosso primeiro, graças a Deus, você estava lá presente com a gente, estamos por mais um aí. Esse evento agora já deu duas vezes do que deu o outro, então o Sal Grosso é um projeto que está começando pequeno, mas tem muita coisa boa que vai vir pela frente ainda, né, Bruninho? Ô Bruno, o sal está engrossando então, mas vem cá, só fera, só fera que vocês trouxeram, hein, cara? Cara, você fica olhando ali na cartela dos chefes, porra, cara, só nego bom. É, nosso intuito na verdade é valorizar, evidenciar a gastronomia do Mato Grosso do Sul, e a gente tem muita coisa boa, então a partir do momento que a gente decide trazer essas pessoas para junto de nós, se torna isso daqui, as pessoas querem, eu acho que esse fomento do nosso mercado é fundamental, né, Tico? Então o Sal Grosso só vem para enriquecer a nossa gastronomia, a gente fica feliz demais por isso. Ô Tico, e para quem não conhece o Sal Grosso, fala o que está acontecendo, o que tem aqui, eu sei que está acontecendo um monte de coisa, mas dá uma falada aí. Hoje a gente, esse a gente, o Bruninho deu a ideia e falou, Tico, vamos trazer, como é o MS, né, a gente está buscando tudo em volta, não só o Campo Grande. E o Juanita, boa, uma amiga particular deles, uma pessoa que é um ícone do peixe imbonito, quem vai imbonito, você vai imbonito, você não vai conhecer o Juanita, você não foi imbonito, né? E uma pessoa extraordinária também, de uma felicidade muito grande, parceira nossa, falamos, vamos trazer ela e foi um sucesso total. Mas? Mauro Machado abre sempre nossos eventos, é tradicional o Paulinho abrir nossos eventos, a gente está com a Rildo novamente, que foi o ícone do nosso primeiro, o Sal Grosso, Marcílio Galeano, o Cazu, eu, o Theo Gomes, Sandro Bonec, campeão do desafio sobre fogo, cuteleiro internacional, estamos numa equipe muito boa juntas, né, Bruninho? É isso aí. E a entrevista está rolando, mas ali atrás, ali atrás, já vou pedir licença para vocês, para mostrar um pouquinho, que vai ter ali um podcast agora? Só aí que vem. Ao meu lado a Juanita, que está participando aqui do Sal Grosso, né, e você deu um charme no Sal Grosso esse ano, né, trouxe a sua beleza, a sua gastronomia, a sua energia e também a sua religiosidade para todo mundo aqui. É um prazer estar aqui? Nossa, é um prazer, é uma honra. Já pensou? Eu nem imaginava que nem me chamaria para o programa do lado do Paulo Machado. Eu estou me sentindo honrada, realmente. Muito obrigado, gratidão. Vou levar para o resto da minha vida esse evento. O que você vê com seus olhos gastronômicos, né, que o Sal Grosso tem de mão? Fora essa energia das pessoas que estão aqui. Eu falo que o Sal Grosso tem aquela comida que já começa desde cedo, que é o quebra-torto, que às vezes as pessoas falam, ai, quebra-torto, o que é quebra-torto? É a melhor comida que tem no mundo, comida caseira. Comida temperada, comida com sabor de verdade. Então já começa por aí a coisa. Aí vem o fogo no chão, né? Então são coisas nossas, vamos valorizar o que é nosso. Vamos valorizar e dar valor. Isso aí. E se você não veio aqui no Sal Grosso, mas se você for em Bonito, Juanita é em Bonito, né? Juanita é restaurante. Será muito bem atendido. Muito obrigada, inclusive vocês. Vou falar com o homem que leva a gastronomia do Mato Grosso do Sul para o Brasil e para o mundo. É circuito gastronômico, é o reality show da TV MS Record, sabor à prova, é Sal Grosso. Uma hora você vê no Instagram, ele está na Colômbia, outra hora ele está no Japão, outra hora ele está na Espanha. É uma personalidade que nós temos aqui e quero te parabenizar por tudo que você faz pelo nosso estado e pela nossa gastronomia. E hoje, dando a sua presença aqui no Sal Grosso. Sim, Zé, pô, é uma honra estar aqui nesse evento que já se consolida muito forte. Segunda edição, com mais gente, mais espaço, mais carne. Mais uma novidade que é o peixe. Nessa edição, está homenageando os pescados de rio. A Juanita veio lá de Bonito com um monte de receita. Vai fazer daqui a pouquinho aqui no almoço, você vai filmar a Sinfonia de Pintado com Pacu, que é uma união aí de dois peixes, exímios, pescados aí do nosso Pantanal. E muito sabor aqui, um evento muito delicioso. Zé, muito obrigado sempre pelo prestígio e pela amizade, viu? Ô Paulo, eu quero saber uma coisinha. Com licença, o que você leva no peito? Claro. O que você leva no peito? Sal grosso, com a pimentinha rosa, pra espantar mal olhado, né? Olha aí. Harmonizar com o evento. Olha aí, vamos ter que usar um monte desses aí. Pra escapar dos olhares. Quase quebrou, ele trincou, mas eu peguei outro, comprei outro. Foi as energias, as energias. Cara, obrigado, sucesso. Obrigado. Sempre junto, sempre junto, Zé. Obrigado. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. Vamos bater um papo com o Vinícius da UD67. Eu até brinquei se ele faz, na verdade ele transforma, ele lapida e acaba trazendo uma peça personalizada pra residência, pro restaurante, enfim. Você deixa a carne mais gostosa com o seu produto? Ah, com certeza. A gente trabalha bem pra deixar um acabamento bem legal, a nível de deixar um churrasco bem top. Fora os outros produtos, né? Que tem os abridores de garrafa, que sempre quebra o galho ali, né? Bem massa os produtos aí. E é 100% sul-matogrossense? Não, é 100% 067? Com certeza, tudo no 67. É só eu mesmo, né? Que sou do Paraná. Mas os produtos é tudo que é feito no Brasil ainda. Olha, então, quem quiser conhecer um pouco mais, é só entrar no Insta aí. Como é que faz? Entra no Insta. O contato aqui é o UD67. É só chegar lá, tem o WhatsApp, tem tudo. Manda lá. E no Sal Grosso tem a coleção de facas do Sandro Boeck, uma mais diferente da outra. Você traz cada faca pra cada situação? Me explica aí. Bom, aqui a gente tem diversas variantes, né? Nós temos facas pra pessoal que gosta de caçada, pessoal que gosta de pescaria, pra fazer filé. Tem pessoal que gosta de cozinha. Aí tem variantes, além disso, nós temos as variantes de aços, né? Então, porque o aço é um mundo à parte, aquela coisa que a gente sempre diz assim, ah, existe tudo que é faca igual? Não. Tem vários tipos de facas, modelos e vários tipos de motores de carro, né? Então, mesma coisa com faca. Então, tu tem mais potência de corte, menos potência, mais oxidação, menos oxidação. E tem a exclusividade, que é o aço damasco, que cada peça é sempre única. Elas são forjadas todas à mão e como uma massa folhada de aço. Imagina, várias massas assim, ó, uma sobre a outra. É isso aí, é essa aqui que tem aqui hoje. Que bacana, e você, né? Com a empresa Boec, prestigiando aqui o sal grosso e fazendo esse evento ficar melhor ainda. Sim, a gente veio aqui prestigiar. Eu tava há pouco palestrando sobre afiação, eu sou um expert de início. Fui campeão do desafio sobre fogo, aquele do programa de televisão. Justamente com essa questão, a faca tem que ser afiada, ela tem que ser bem funcional como ferramenta. E aí eu tava aqui, mostrando pro pessoal o que dá pra afiar qualquer faca. E, claro, que uma faca ótima vai ficar melhor afiada e vai ficar mais funcional como ferramenta. Sabe com o Robert aqui, o que ele trouxe pro sal grosso aí? Conta pra nós aqui, Robert. Então, nós trouxemos tábua de sepo, né? Estilo sepo. Trouxemos aquela tábua ali que é escrita o nome com cápsulas, de pistola ponto 40. Aí temos porta-copos, híbridos, porta-copos somente com madeira. Híbrido a gente chama de madeira e resina, né? A gente faz uma forma e depois recorta na CNC. Temos tábuas de servir, tábuas de servir ali. Temos aquele jacaré ali esculpido pela CNC também. Armários pra faca, magnético do lado da lâmina ali. Você prestigiando sal grosso? Muito legal, bem organizado, bem organizado mesmo. E os assadores lá, os churrasqueiros, os pratos que estão sendo preparados ali. A gente tá vendo que tá com muito cuidado e com certeza pelo cheiro só já dá pra saber que tá muito saboroso. Tu vem chegando pra entrar no meu quintal O seu trabalho feito com o cabelo ao vento Eu só parava...